salve salve galera do youtube beleza tô aqui para trazer pra vocês um tutorial aqui de como fazer um suporte para controle para celular beleza esse suporte aqui tá vendo suporte caseiro que eu fiz beleza vou testando aqui vocês a como fazer esse suporte incrível que dá pra você jogar no seu celular com controle de pc beleza eu não tenho controle de play 2 mas eu uso controle de pc beleza para poder roubar a cola para começar galera você tem que ter um controle de pc de pc assim com essa entrada você vai ter que ter o cabo atg que é esse aqui custa mais ou menos 10 reais você vai encontrar ele facilmente em lojas que vende coisa para celular as coisas assim aí que mais você vai precisar se apesar de sacola aqui galera é uma cola de artesanato que é tipo um adesivo instantâneo que eu usei para colar essa parte aqui galera tá vendo sacola é bem resistente mesmo galera acho que é mais resistente que super bond é muito boa sacola mesmo beleza é mas você pode também está usando dupla face se você tiver não ou super bond mesmo se você quiser e também você apesar de uma faca uma faca assim e um pedaço de régua e uma capinha de celular de preferência que você não use mesmo agora vamos fazer o seguinte para começar você vai pegar a faca ea régua isso aqui já é o pedaço cortado já galera vai ver se vocês pegam uma régua que vocês não use mais beleza pega essa régua aqui galera aquelas régua essa régua aqui é aquelas régua meio assim ó que ela vem mais ou menos assim não sei se vocês estão conseguindo entender mas você pode também pegar aquelas réguas retas assim que é aquela de 30 centímetros beleza agora o que você vai fazer você vai pegar a faca vai vir aqui no fogo vai ligar o fogo aqui vai esquentar beleza aqui eu não vou ligar o fogo é mas só para vocês ter uma noção de como que é para fazer não aceitar a faca aqui e como a régua é feita de silicone então se você tentar cortar ela com a faca ela não vai não vai é cortar tem que pegar uma uma faca quente a que você vai fazer é derreter vai derreter a parte da régua vai derreter outra parte vai vir a a o tanto a distância da capinha do celular vai pegar essa cola aqui vai passar na régua aqui ó tá bom então eu vou botar o controle beleza tá bom então eu vou botar assim no jeito bem ajustado para vocês jogarem beleza também cuidado para vocês não deixarem muito perto do l1 aqui do r1 porque senão ele vai ficar é muito ruim para você jogar quando você for apertar tá vendo ó mas já tá em bom tamanho aqui para mim jogar tá vendo aí agora que você vai fazer depois que você corta a régua vai pegar a capinha do celular vai pegar essa cola aqui vai passar na régua aqui ó tá vendo na altura ajustável para vocês para vocês jogarem beleza vai passar vai segurar por um tempinho aí até colar depois que você fizer isso eles vão vindo com seu controle de pc vão vir aqui ó aqui atrás do controle precisa vocês verem direito aqui atrás do controle vocês vão lá e vão colar aqui atrás vão passar um pouquinho de cola aqui atrás e vão segurar até colar depois galera o que vocês vão fazer vocês vão pegar o seu cabo otg vou conectar aqui aqui vocês vão conectar deixa eu ver se consigo ajustar aqui vou pegar esse cabo aqui ó cabo otg vou conectar essa parte aqui nessa parte aqui beleza não vou conectar aqui por causa que eu tô só com a mão beleza galera a outra eu tô segurando o celular mas é o seguinte depois de você ter conectado galera vocês vão usar o programa é usb alguma coisa eu vou deixar o link na descrição vou ensinar o passo a passo a vocês beleza ah galera só para lembrar que essa cola aqui ela custa 10 reais beleza mas vale a pena tá e para terminar galera como o controle de pc ele é bem longo o fio dele é bem longo então vocês vão fazer o seguinte tá vendo essa parte aqui que sobrou essa parte aqui ó da régua eles vão enrolar ele aqui em volta eles vão enrolando 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 até ele chegar numa num ajuste adequado que o cabo fica aqui tá vendo o cabo fica aqui conectado no celular e essa parte aqui tem que ficar aqui atrás beleza galera para não atrapalhar você quando você estiver jogando agora galera vamos mudar de celular aqui pegar a sala do meu pai agora para gravar aqui para vocês como que está funcionando o nosso suporte bom galera aqui eu mudei de câmera tá vendo enrolei o cabo aqui e o suporte o cabo ATG tá aqui atrás tá vendo conectado ó tudo certinho beleza ele não cai galera ó não cai beleza agora eu vou passar aqui o nome do aplicativo é que eu uso para conectar o controle no celular nome do aplicativo é deixa eu virar aqui o celular esse aqui ó não sei se dá para ver o nome mas eu vou falar aqui para vocês é USB BT Joycenter beleza então clicar aqui nele ele é sem root beleza galera então clicar aqui nele apertar aqui tá meio difícil aqui aí galera só para lembrar que vão ser alguns celulares só que vão pegar o cabo ATG beleza aqui vai aparecer essa mensagem aqui ó tá vendo que já detectou o controle vou apertar aqui usar esse dispositivo aí vou usar esse dispositivo e vou apertar OK depois disso galera se eu apertar aqui ó tá vendo aqui em cima eles vão apertar aqui ó eles vão apertar aqui nessa caixinha vou apertar aqui em USB Joy Joy in E e vamos apertar aqui nesse A aqui ó tá vendo tá OFF não sei se dá para ver muita qualidade tá muito ruim mas eu apertar aqui ó vai ficar assim tá vendo aí caso seu controle não apareça aqui galera você vai apertar aqui em SET aí ele vai procurar seu controle tá vendo se caso seu controle já estiver conectado não estiver conectando ou seu controle não estiver achando é quase seu celular não tem suporte para OTG beleza tem que analisar bem isso aí para você não comprar o cabo e ver e depois não conseguir conectar aí você vê se seu celular tem suporte para OTG depois você compra o cabo beleza aqui galera vamos apertar aqui ó vendo o genérico USB Joystick aí a partir daí galera ó o controle já vai ligar se você não fizer esse procedimento que eu estou te falando o controle não vai ligar entendeu o controle vai ficar assim ó desligado quando você aperta aqui não vai ligar entendeu após ter feito isso galera o controle ligou beleza bom galera vou estar aqui testando ele no PSP beleza foi o único emulador aqui pode servir até em outros emuladores entendeu aí o que vocês vão fazer aqui eles vão vir aqui os configurações cadê estou deixando o controle aqui galera ó ó ó tá vendo vão vir aqui configurações deixa eu deixar ele aqui ó assim vão vir aqui ó mapear controle está vendo e aqui está vendo cima, baixo, esquerda e direita está vendo é esse aqui ó está vendo vocês vão vir aqui vão apertar em 1 aqui vão apertar o botão do controle vai configurar aqui tudo certinho beleza um conselho também que eu estou dando galera por causa que é assim pelo menos aqui no meu controle ele está meio bugado ele tipo assim está vendo esse cima, baixo, esquerda e direita ele está no mesmo comando do analógico ou seja tipo assim se eu apertar aqui é a mesma coisa que eu estar apertando aqui entendeu se eu apertar para aqui se eu virar o analógico para cá é a mesma coisa que eu apertar esse botão aqui então o que vocês vão fazer eu deixei o meu de pad aqui ó esse de pad aqui aqui ó esse analógico aqui tá vendo tudo quanto eu fizer vai estar assim tá vendo nesse analógico tudo que o mesmo comando que estava aqui ó no cenológico aqui nesse de pad aqui vai estar aqui entendeu mas vão configurar tudo certinho depois disso galera só vocês curtirem beleza eu vou testar aqui o Dragon Ball para vocês verem que está rodando ó tem vários jogos aqui tá vendo testar aqui o Dragon Ball tá vendo ó ó certinho certinho beleza vou acelerar aqui um pouquinho tá vendo perfeitamente aí galera então é isso galera ó tá vendo ó é isso que eu estava falando com vocês eu não testei ele em outros jogos galera mas tenta testar aí beleza se caso pegasse me avisa tentei testar em Dash Trigger que ele ficou bugado aqui o analógico esse analógico é que não queria se mover no jogo não sei porque mas tem vários outros jogos aí que eu ainda não testei mas deve com certeza pegar beleza vocês estão pegando o Modern Combat 5 vai testando aí galera que vocês testarem e pegar bom galera o tutorial foi esse aí se tiverem alguma dúvida só me chamar no WhatsApp aí que eu respondo beleza só me chamar aí no WhatsApp que eu ajudo vocês com qualquer dúvida aí que vocês tiverem beleza tá muito difícil aqui mas tá aí galera rodando normalmente beleza ó tá vendo tudo certinho então falou galera o vídeo foi esse e fique com Deus se inscreva no canal deixe seu like e compartilhe com seus amigos beleza bom galera uma coisinha que eu esqueci de avisar aqui pra vocês é caso tipo assim você queira usar o seu celular normal é vocês vão precisar vir aqui no aplicativo aqui ó tá vendo a mesma caixinha que você marcou tá vendo só apertar nela aqui ó pra deixar aqui o celular virado só apertar aqui nela apertar aqui em português Brasil aí ó vocês vão desativar isso aqui essa caixinha aqui tá vendo do A também que vocês marcaram é só isso tipo assim caso você queira usar o celular normalmente o que você vai fazer por isso que por isso que eu pedi uma capinha que vocês não usassem por isso que ó deixa eu tirar aqui pra vocês verem caso eu queira usar o meu celular normal bom eu só tiro ele daqui e coloco na outra capinha deixa eu pegar aqui minha outra capinha aqui ó aqui ó eu vou lá ó um minutinho aí já tá vendo aí já posso usar o meu celular normalmente tá vendo ó posso usar o meu celular normalmente beleza bom galera o tutorial foi esse é só esse aviso mesmo que eu queria dar beleza e desculpa aí porque eu tenho demorado de fazer vídeos porque eu fiquei com muita lição pra fazer mesmo e não deu pra fazer muito eu também fico muito ocupado esses dias entendeu então não deu pra fazer vídeos é nessa semana beleza desculpa a demora aí mas continua acompanhando o canal aí que nós não vamos desistir beleza vamos crescer junto no YouTube aí falou tchau tchau